Fala agora de uma operação da Polícia Civil, uma operação que aconteceu de combate ao tráfico de drogas hoje. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco bairros de Joinville durante uma operação da Polícia Civil. O objetivo da ação era desarticular uma associação criminosa responsável por um sistema de distribuição de drogas. Os suspeitos trabalhavam com a entrega de entorpecentes, que eram encomendados por telefone. O crime estava sendo investigado há três meses. Além de drogas, três balanças de precisão e anotações do tráfico foram apreendidas. Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico e associação ao tráfico.